Uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, emponhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Resta saber se é um palco para o jogo de hoje. A bola está em jogo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Recebeu em boa posição. Recuperou a bola de novo. Luiz Fernando. Recebeu o passe. E o time parte em contra-ataque. Romero tentou a mentira de bola. A bola. Vai fazer o gol. É outra lição de contra-bola. Arcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o gol. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Jogou a bola lá pra frente. A posição é boa. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Romero. Está em boa posição. Recebeu a bola. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. É agora. Mandou o chute. Defendeu. O homem é uma parede. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. E está armado o contra-ataque. Luiz Fernando. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida. Gol. Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. O assistente levantou a bandeira, hein? Meteu o bico na ela, o goleiro. Mandou por cima. Será que essa bola vai chegar? Yuri Alberto. Recebeu o passe. Chutão pra frente. Passe pra frente. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de 1 a 1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. Corinthians. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Matou o janeiro direitinho. Gustavo Henrique. Lançamento por entre a defesa. Yuri Alberto. E a defesa levou a melhor na jogada. E Yuri Alberto. Bola enfiada. Vem a batida. Gol! Um gol pra passar a frente de novo. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-gordo perfeito no final. Eles conseguiram um gol de vantagem. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mal? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas, desta vez, eu acompanho o relator. Fez o lançamento pra frente. Metida de bola por cima. Fagner. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz. É, uma das estratégias. Mas pra isso, pra linha do impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos. É, Milton, na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol. Até por... Mandou dali mesmo! Passou. Estampa na esquerda, foi por pouco. Enrou azar, hein? Um chute muito bem colocado. Passou perto. São os últimos momentos da partida. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Não vai acontecer mais nada. O Júnior está encerrando a partida. E essa vitória sim apertada aí, hein? Meu Deus! Mas o importante é ganhar. Algum comentário sobre a partida de hoje? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí E aí O Júnior está encerrando. O Júnior está encerrando.